Tô Paulo Branco, proctologista, vou falar das hemorróidas que eu recebo de pacientes que operaram no plano de saúde, pelos planos de saúde é impressionante como algumas condutas não tem indicação, não tem, olha só, vamos ver aqui, vamos ver aqui, plano de saúde, hemorróidas, tratamento que não resolveram, pomadas para hemorróidas internas de grau 4, por longos períodos de tempo, paciente com aquelas peles fora, tratando com hemorróida, hemorróida só aumenta, só aumenta, só aumenta, não tem uma orientação dietética, orientação de fibra, e essas hemorróidas sintomáticas com pele fora de grau 4 são cirúrgicas, eu tenho feito com laser, sob anestesia local e sem internação, mas tem que resolver a vida do paciente, ligadura elástica para hemorróidas internas grau 4, ligadura elástica para hemorróida interna grau 3, olha aqui, chega aqui comigo, está vendo, antes, faz força, a hemorróida aparece, para de fazer força, a hemorróida vai lá para dentro do reto, a hemorróida que mora dentro do reto, você coloca o anel elástico, a hemorróida lá dentro do reto, dentro do reto, entendeu, bem, olha só, é muito menos agressivo que grampeador e THD, muito menos agressivo, não é, então eu tenho recebido muito esses pacientes, vê só, olha essas hemorróidas aqui, grau 4, as pelinhas, olha as pelinhas fora, o que o médico faz no plano de saúde? THD ou grampeador, não vai resolver essas pelinhas, porque o THD e o grampeador não trazem as pelinhas, não tratam as pelinhas, não trazem, não tem jeito, essas pelinhas tem que ser retiradas, ou o médico propõe duas técnicas para o plano de saúde, coloca o grampe e tira as peles no segundo tempo, cirúrgico, não adianta, a indicação não adianta, entendeu, estão recebindo muito pacientes dos planos de saúde operados, pelas técnicas com indicação que não tem indicação, como essa aqui, né, grampeador, THD, pré-hemorróida, cheio de pele fora do ânus, é só olhar aqui, muitas peles fora do ânus, essas peles tem que retirar, aí o médico propõe, cirurgia em dois tempos, grampeia e depois tira as peles, aí não dá, né, olha só, hemorróida, grau 4, aí sim, você tirou as peles, acabou, com laser, sob anestesia local e sem internação, pronto, está resolvido, tá bom? Tô Paulo Branco, médico proctologista, entra no meu canal de vídeos, vou para 900 vídeos no YouTube, muitos vídeos, é só fazer a busca, hemorróida, faz a busca, aparece vários vídeos para você ver, mais de 20 sobre hemorróida, aquele sininho de atualização, hein, para receber tudo, e dá aquele like se gostar do vídeo, o canal de vídeos é Proctologista do Dr. Paulo Branco, o site, meu site virou um Atlas, quer ver figura? Tem dúvida de figura? Fotos? Vai no meu Atlas, doutorpaulobranco.com.br, Facebook Proctologista, Instagram, vai no IGTV com mais de 130 vídeos, Instagram, só colocar Proctologista, e abrir muitos vídeos para você ver, ou vai no IGTV, tá bom? Um abraço.